Dicas e truques realmente essenciais para a sua viagem, que de fato vão trazer uma experiência diferente, vão te trazer mais segurança, vão trazer um aproveitamento melhor na sua viagem. Fica comigo até o final justamente para a gente poder compartilhar essa informação e aí quem sabe eu possa conseguir auxiliar você a ter uma melhor viagem, a ter uma melhor experiência. Bom, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, muito prazer me chamar ainda. E é o seguinte, nesse vídeo aqui a gente vai bater um papo, como mencionei agora há pouco, justamente com relação a coisas, itens, experiências, momentos, enfim, situações, tem coisas propriamente que possam auxiliar a ajudar a sua viagem, ajudar a tua experiência a ser melhor, a ser mais bacana, a ser mais incrível, a ser mais barata, a ser mais segura, eu ia falar protetiva, protetiva pode ser também mais segura, acho que fica mais claro, né? Vou trazer aqui alguns pontos, acho bem bacana, muitos desses aqui eu já utilizei, já coloquei em prática, muitos deles realmente funcionam. E o que funciona, por que não a gente não possa compartilhar, né? Acho muito válido. E é o seguinte, passaporte seguro. Guarde seu passaporte em um local decente, de verdade decente, seguro de fato, para não roubarem ou então para você não perder. Ou então ainda, pegue uma doleira e carregue com você, pode ser um outro mecanismo para evitar possíveis perdas, né? Dado que é menos provável você perder algo que ficará preso no seu corpo o dia todo. Ou seja, hoje em dia tem aquelas doleiras que você pode colocar na cintura, ela é fininha, pequenininha, um zíperzinho só, você abre o zíper, coloca as coisas principais ali dentro da doleira, por exemplo, cartão de crédito, algumas notas de dinheiro, passaporte, esse tipo de coisa. Pô, doleira está dentro da sua roupa, então a chance de você perder é muito baixa, a chance de você ser roubada é muito baixa. Só que hoje em dia também, tem gente que não gosta de usar doleira, prefere usar aquelas bags transversais, por exemplo, que ficam, bom, propriamente de tornar a transversal do corpo, né? Então, para você ser roubada não é tão fácil, uma vez que ela está, literalmente, bastante presa, né? Mas você pode esquecer, porque, pô, você vai experimentar alguma roupa, você vai comprar alguma coisa, você tira, coloca em algum lugar. Então tem a questão, o perigo de você esquecer, ser roubada não tanto, bom, eu praticamente acho que não tanto, né? Acho que nesse sentido, o risco do roubo diminuiu um pouco menos, entre dentro do risco de você esquecer, aumenta com relação a isso. Então atenção nesse ponto, mas é fundamental você prestar atenção nisso, tá? O problema, mano, o passaporte é muito sensível, tem gente que não dá o devido valor, só que assim, quando você perder, aí você vai dar o devido valor. Aí você vai ver que o bagulho é embaçado, porque é um trampo para você conseguir um outro e etc, para voltar, enfim, de viagem. Mas é um trampo, cara, mas é um trampo. Então confia, cara, confia, sério. Tenha muito cuidado com isso, na boa. Outro ponto que nós temos aqui, que é justamente o que eu comentei agora há pouco, seria a doleira. É como se fosse uma pochete, né? Mas é menor, pode caber dentro da roupa. Eu acho extremamente útil, como eu acabei de falar, não só pelo passaporte, mas outras coisas que você pode guardar. Tem a questão, propriamente dito, que pode ser substituído, por exemplo, a doleira por uma bag transversal, uma pochete ou algum tipo, né? Um outro ponto aqui interessante para ser trazido de informação aqui para vocês é a carteira, né? Hoje em dia eu não sei praticamente se é tão útil, aliás, perdão, útil não, necessário. Eu não sei se é tão necessário carregar no dia a dia ali da sua viagem uma carteira grande, assim, cheia de coisa, cheia de cartão, cheia de planta de saúde, esse tipo de coisa, né? Uma vez que você, caso você carregue uma doleira, um pochete ou uma bag transversal, eu já cumpriria bem isso. Então seria um item a menos que você pode carregar, né? Um outro ponto aqui que é extremamente relevante de vocês carregarem com vocês, eu praticamente, antes, no passado, eu não fazia isso. Hoje em dia, né, nas minhas últimas, na minha última viagem especificamente, eu comecei a fazer e achei muito útil, na verdade, porque você fica um pouco mais seguro, propriamente dito. Que é realmente a questão dos contatos seguros, ou seja, o tempo mostra que é necessário. Então sempre tenha em mãos, anotado em algum lugar, os contatos urgentes, caso seja necessário. Propriamente dito, você utilizar esses contatos. Por exemplo, contato de parentes próximos, informações da sua pólice de seguro, contatos de pessoas que possam te auxiliar, que possam te prestar algum socorro, que possam te tirar alguma dúvida. E sim, propriamente, contatos seguros que você eventualmente vai precisar utilizar, algo do gênero. Então outros mecanismos, além de ficar salvo no celular, pode ser bem útil esse ponto da questão de você ter o registro dos seus contatos seguros, né? Um outro ponto aqui que eu quero trazer para vocês é o PID, que é a Permissão Internacional para Dirigir. Existem países que você precisa apresentar isso, além da sua CNH, para poder alugar um carro e dirigir. Então se atente em caso o país que você for visitar seja necessário. Atualmente, nessas últimas viagens que eu fiz para os Estados Unidos, não era necessário PID, não foi necessário, a gente não foi atrás. A gente alugou o carro só com a CNH e dirigimos tranquilamente, sem problemas. Entretanto, eu sei sim que existem países que obrigam ali o turista a ter uma PID para poder alugar um carro e para poder dirigir. Então antes de você viajar e etc, fazer tudo esse fluxo, vá trazer essa informação, confirme se o país que você vai viajar, o seu destino precisa ou não, tem obrigatoriedade ou não, dá PID para você dar entrada e fazer esse processo, tá? Ele não é tão rápido, ele não é extremamente longo, mas ele não é tão rapidinho. Tipo, não é aquela coisa que, nossa, você vai fazer em 10, 15 minutos. Não, né? Vai demorar um pouco mais. Então é bom ver isso com um pouco de antecedência. Um outro ponto aqui seria o carregador portátil. Aqui, obviamente, dispensa comentários pela necessidade e relevância dele, né? Inclusive aos cabos para conseguir utilizá-lo depois e carregá-lo novamente. Ou seja, não adianta, não basta você carregar realmente só o seu carregador portátil. Os cabos para usar o carregador e também para carregar o carregador são fundamentais. Por que eu falei isso? Porque eu já cometi a estupidez, acredite se quiser, de levar o carregador e esquecer cabo. E aí eu precisava comprar cabo porque eu tinha o carregador, mas não tinha cabo. É um imbecil? É um imbecil, mas tudo bem, a gente erra, a gente aprende e aí a gente, né? Enfim, errando é que você aprende, vida é que segue. Já fiz isso, faz parte fazer o quê? Um outro ponto aqui, cara, isso aqui, mano, é fundamental, e assim, muita gente, muita gente não dá o devido valor, tá? E eu aprendi da pior forma. Eu não vou dizer que foi da pior, mas eu diria que tá entre as piores formas, né? A pior forma seria de um jeito que eu vou dar um exemplo daqui a pouquinho, mais calmo. E é justamente o lenço umedecido, cara, um potinho, um potinho não, né? Uma embalagem de lenço umedecido. Eu tenho certeza que 95% das pessoas não pensam nisso, mas cara, na boa, você não tem ideia de como ele vai ser útil quando você tem ele em mãos, pra, obviamente, poder utilizá-lo realmente pra uma infinidade de situações. Inclusive, em eventual necessidade de ir em algum banheiro, e pela sua surpresa, o banheiro pode não estar indevidamente equipado. E aí, essa seria a pior situação. Você vai lá, você vai, né, liberar o seu intestino, e aí depois de liberar o seu intestino, cadê o papel? Ou então você, antes de liberar o seu intestino, você viu que não tem papel, e aí você fica, mano, como que eu vou fazer se não tem papel? Então, o lenço umedecido realmente é um espetáculo. E isso é só, na minha opinião, seria a pior situação da utilização, né? Eu já viajei pros Estados Unidos, como eu comentei em outros vídeos, e eu usei bastante lenço umedecido pra limpar as mãos. Ou seja, você abre um salgadinho, abre um Pringles, come um chocolate, suja a mão, talvez você tá em uma fila, você tá em algo que não dá pra você sair dali. O que você vai fazer? Lenço umedecido. Usou, tá, pronto, guarda, quando achar um lixo, joga no lixo, já era. Esse é um exemplo, né? Ou seja, limpar as mãos nesse cenário é algo, é algo extremamente curriquero de acontecer. Então, ele realmente, ele é um facilitador muito grande, cara. Eu confesso que assim, depois que você tem e começa a usar, mano, sua cabeça é, é, mano, eu não consigo explicar como é útil. O bagulho parece tão besta, eu sei, mas é muito útil, acredite, é muito útil. E pra gente fechar essa lista aqui, bolsas ou bags de tamanhos intermediários, semelhante a essas bags transversais que eu comentei. Tem vezes que a mochila de costas é muito, é muito grande, vai sobrar muito espaço, vai ser um peso desnecessário que você vai estar carregando e vai sim encher o saco. Entretanto, ou seja, não dá pra você levar uma mala tão grande, só que não dá pra você levar tudo no bolso. Celular, carregador portátil, cabos, talvez você precisa de um guarda-chuva, um lenço umedecido, não sei o que, enfim. E aí uma bag transversal também acaba não sendo tão prática nesse momento, porque ela é pequenininha, né? Geralmente você vai caber uma carteira, talvez uma garrafa de água na lateral, enfim, umas coisas poucas. Então, uma bag transversal, uma mochilinha, perdão, uma mochila ou uma bag intermediária entre, ou seja, menor que uma mochila grande, só que maior do que uma bag transversal. Provavelmente, nesses casos, sim, é interessante ter. Então, se você não tiver lá atrás, pode comprar, dá um envio, porque realmente vai ser de grande utilidade pra você nesse sentido, tá? Acredite, eu já fiz esse teste, já fiquei carregando uma mochila de costas grande com meia dúzia de coisa dentro. Não cabia no bolso, não cabia numa transversal, eu tive que carregar na mochila. Chega uma hora que eu chego o saco, é simples assim, chega uma hora que é chato você ficar carregando um bagulho. A real é essa, fechou? Tamo junto, espero que tenha esclarecido, espero que tenha ajudado. Contem comigo nos próximos vídeos. É vídeo todo dia, é conteúdo todo dia, então realmente espero que você se inscreva aqui no canal, que você curta o vídeo. 2, 3 segundos você me ajuda e ajuda a plataforma a entender que esse conteúdo vai estar nas dúvidas de outras pessoas. Consequentemente, vai entregar esse conteúdo pra mais pessoas. É o que eu sempre falo, é o que eu acredito, conteúdo está disperso pela sociedade, conhecimento está disperso pela sociedade. Consequentemente, você fazendo isso aí, cara, de graça, você tá me ajudando e ajudando outras pessoas, fechou? Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, eu fui.